Se você acabou de fazer uma progressiva ou tá com o pé no salão pra fazer, vem com a gente porque hoje tem uma super dica pra manutenção de tratamentos. Oi, como você tá? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Salão Forever Liss. A gente já fez aqui muitos processos de progressivas, botox, selante... Mas o pessoal sempre pergunta nos comentários como manter por mais tempo os tratamentos. Então eu trouxe hoje um time completo que vai fazer o Liss durar muito mais. E ainda repor tudo que os nossos cabelinhos perdem em processos químicos. A Natália, nossa convidada de hoje, acabou de fazer um procedimento de escova definitiva. Os cabelos estão implorando por socorro. Então você pode dar uma ajudinha também, né? É só deixar a sua curtida aqui. E se você ainda não é inscrito, aproveita porque esse canal não para de crescer. Shampoo, máscara, condicionador e living especiais pra pós-tratamento. Que vão te acompanhar nos dias seguintes a sua grande transformação nos cabelos. Bora começar então? Já vamos fazendo uma limpeza suave e super cheirosa com o shampoo Home Care. Olha como rende esse produto. Sabe por que essa linha é tão especial? Porque conta com a tecnologia Country Repair. Que prolonga o efeito liso e ainda controla o frizz e o volume. Ali já tá tudo preparado pra receber esses nutrientes. E eu já vou abrir essa máscara de alta intensidade. Sabe o que o cabelo da Ana vai ganhar agora? A linha promove nutrição com óleo de argã, aminoácidos do leite, proteínas do trigo e lipídios micronizados. Não tem só o aumento de resultados da sua progressiva não. Tem um aumento diário na maciez e sedosidade dos fios. Mas se já tá bom, a gente gosta mesmo de abusar. O condicionador Home Care vai completar esse tratamento com manteigas especiais e naturais de Karité, cupuaçu, Tucumã e mais uma dose de vitaminas. Já hidratamos ao extremo a área mais profunda dos fios. Agora vamos dar um trato nas cutículas, pra ficar lindo por dentro e por fora. Tem como isso não ficar um show de maciez e brilho? Tá muito bom. A essa hora, os cabelinhos da Natália já devem estar super felizes com a refeição que acabamos de servir, né? Mas calma, que ainda falta a sobremesa. O Living 5 em 1 dessa linha vai finalizar com perfeição o seu cuidado. Mas é só um pouquinho mesmo pra não ficar pesado, hein? Vai experimentando e testando até achar a porção ideal de acordo com a quantidade e comprimento do seu cabelo. Porque apenas uma porçãozinha dessa vai facilitar muito o penteado. Eliminando o embaraço e ainda protegendo contra altas temperaturas do secador ou chapinha, em até 200 graus Celsius. E ainda vamos ganhar uma hidratação extra, com extratos de avelã e cacau. E claro que depois de tantos cuidados especiais, a Natália tá se sentindo uma estrela. Vem brilhar! Agora fala pra mim, você também não merece esse tratamento de celebridade aí na sua casa, amiga? Então o que tá esperando pra entrar agora no site da Forever List? Todos esses produtinhos são vendidos separados ou em kits. Pode montar do seu jeitinho. Nem preciso falar que gestantes, lactantes e crianças podem usar esses produtos tranquilamente, né? Ah, e se encaixa perfeitamente na etapa de hidratação do seu cronograma capilar. Você pode usar diariamente. Olha, eu tenho que confessar que eu mesma tô viciada. Ah, e vale lembrar que essa linha não é perfeita só após aplicação de produtos para averlis não, tá? É compatível com qualquer alisamento ou coloração. Até pra você que não aplica nenhuma química, mas tá com seus cabelos meio secos, danificados... Experimenta e me conta o babado depois aqui nos comentários. Espero que tenham curtido muito! Experimenta e me conta o babado depois aqui nos comentários. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!